Os limites territoriais de vários parques nacionais foram modificados, o que representou um aumento de quase 21 mil hectares nas áreas dos parques e florestas. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Adilson Mastelari, que está no Palácio do Planalto. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Esse aumento na área total dos parques nacionais foi possível graças a uma lei federal que já foi publicada esta semana no Diário Oficial da União. E para a gente ter mais detalhes sobre isso, eu vou conversar agora com o presidente do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, Roberto Ricardo Vizentim. Por que foi preciso mexer nesses limites? Essa lei recepcionou uma medida provisória que altera o limite de oito unidades de conservação na Amazônia, para equacionar três questões basicamente. A primeira, para permitir o licenciamento das hidrelétricas que estão sendo construídas no complexo do Rio Tapajós. A segunda foi para regularizar a situação fundiária ou agrária de comunidades tradicionais e de agricultores familiares que vivem no interior dessas unidades. E a terceira razão que justificou a alteração dos limites foi para excluir de dentro da Floresta Nacional Tapajós a sede do município de Aveiros, no estado do Pará. Então, basicamente, foram essas as razões da alteração dos limites, o que não significa diminuição das áreas. Como foi anunciado, no cômputo final, nós retiramos pequenas parcelas dessas unidades, onde esses empreendimentos, ou as comunidades, ou o município estava localizado, mas ampliamos em outra porção da unidade, em outros limites da unidade. De tal maneira que, no final, nós tivemos, sim, um acréscimo de algo como 20, 21 mil hectares a mais. Isso vai significar a necessidade de mais funcionários, de mais fiscalização para cuidar esses parques? Por essas alterações, não. Ao contrário, o fato de termos equacionado essa questão da permanência dessas populações no entorno das unidades, amplia a participação da comunidade na gestão das unidades de conservação. Mas é verdade que existe, sim, uma deficiência de servidores no contexto geral da gestão das unidades de conservação, não só na Amazônia, mas no Brasil todo. Mas nós estamos, justamente, nesse momento, sobre a liderança da ministra Isabela, do Ministério do Planejamento, buscando novas autorizações para contratações. O Congresso Nacional avalia, inclusive, a autorização para que haja um novo concurso, justamente para aumentar o efetivo de servidores do Ministério e do ICMBio. Muito obrigado pela sua entrevista e pelas informações.